Sim, Jesus, derramando está teu sangue precioso aqui neste lugar. Vai cantando junto, quem poderá, vai lá. Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, sobre a vida, Senhor, agora destas casas e desta família que agora nos assiste e celebra conosco o teu nome poderoso. Sim, ó Deus Todo-Poderoso, visitai agora todas as ordens desajustadas onde Satanás fez, quebrei, Senhor, o joio dele, quebra, Senhor, agora pelo poder do teu sangue. Palavras de maldições caiam por terra agora na vida deste meu irmão, desta minha irmã. Todo espírito de tristeza, que entrou nesta casa, seja retirado agora pelo poder do sangue de Jesus, que vive e reina por todos os séculos. Vem, Espírito Santo de Deus, visitai, Senhor, agora os filhos. Principalmente, ó Deus, esses meus irmãos que caíram no espírito do vício, que eles sejam visitados pela tua misericórdia e pela oração desta família. Oi, Alacandarishira, Alacandarishira, visitai, Senhor, agora aqueles que trazem enfermidades, que sejam paralisadas agora, sobre a ordem de Deus. Toda bactéria, toda enfermidade psíquica e física, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Teu sangue, canta junto, precioso, faz assim, ó, aqui, aqui, neste lugar, Jesus, 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 Senhor, que seja tudo para a honra e glória do teu nome, Filho de Deus. Assim seja. Amém. Amém. Aí, Hilton, você está feliz? Bastante, Pai. É? Bastante. Você é um homem magrinho. Eu estou querendo emagrecer mais, meu padre. Mas no Natal você pode comer bem. Vou fazer isso. Mas por que você está magrinho? Irmãos e irmãs, Padre Marcos agora vai conversar com a Maria Isilda. Ela é de Jaboticabau, São Paulo, e ela vai conversar um pouquinho com o padre. Ô, Maria Isilda, Maria, boa tarde, querida. Boa tarde, Padre Marcos. Que alegria falar com você e poder escutar a sua voz, viu? O prazer é meu de falar com você, Padre. Sua bênção. Deus abençoe. Você já é mais do que abençoada, querida. Amém, Padre. Conta para nós. Você está entrando em contato? Você quer pedir oração? Você quer dar um testemunho? Isso, eu quero pedir oração, Padre. Eu quero pedir para a minha família, para os meus filhos, meus netos, para vocês aí da Rede Vida. Obrigado. Vocês é uma família. A gente, todo dia a gente está ligado com vocês, 24 horas, tá? E pedir para o Santo Papa, né? Glória a Deus. Que está chegando o Natal, desejar um Feliz Natal para todos vocês aí da Rede Vida. E o Padre. E, Padre, eu queria perguntar um negócio para o senhor. Eu tenho uma filha, ela tem 25 anos. Certo. É católica, ela é batizada. Ela não é crismada. Tá. E ela não participa da Santa Ceia, porque ela não toma a Oste, porque ela não é crismada. E ela queria crismar agora. É. Ela queria saber, assim, o que a catequese ela pode estar fazendo para crismar. Então, ela não tem também a primeira comunhão? Não tem. Tá. Então, ela pode fazer, ela tem que fazer, procura aí na paróquia, alguma paróquia vizinha, normalmente tem a catequese para adultos, que você não precisa fazer dois anos como as crianças fazem de preparação da catequese, ok? Ok. Então, ela, por exemplo, lá na minha paróquia, nós fazemos num final de semana só, para os adultos. Ela tem 25 anos, ela passa um final de semana, dependendo da paróquia, algo muito rápido, porque já vai dar as excelências da teologia sobre o sacramento da Eucaristia para ela. Certo. Ok? Onde ela, como adulta, depois é só marcar a data e ela recebe a primeira comunhão dela. Aí ela já se inscreve para o crisma também, fazendo a iniciação cristã dela, que é muito importante que ela faça, porque ela, primeiro, ela vai confirmar o batismo dela que vocês pais fizeram por ela quando era pequena. Vocês prometeram a Deus, fazendo o creio por ela e renunciando o mal por ela. Agora, ela mesma vai fazer, sem dizer que ela vai receber o Espírito Santo em abundância. Certo, padre. Ok? Deu para entender? Ok, padre. Ela procura a catequese de adultos, que ela faz isso muito rápido, não precisa fazer junto com as crianças, não. E ela precisa receber o sacramento da Eucaristia, viu? Isso. É o que ela mais está querendo agora, padre. Isso. No momento, é isso que ela quer mesmo. É. Então, ela pode, ela tem esse diferencial. A missa acompanha tudo certinho, mas não pode tomar óssea porque não é crismada, né? Não, ela não pode receber o corpo de Cristo porque ela não tem o sacramento da comunhão. Isso. O crisma, mesmo que ela não tiver o crisma, ela pode, se ela tiver a primeira comunhão, ela pode comungar na missa, sem problema. Mesmo não tendo o crisma. O crisma é uma confirmação do batismo. Se ela tem o batismo, que ela foi batizada e ela fizer a primeira comunhão dela com o adulto, ela já pode receber a Eucaristia, mesmo que ela não tenha o crisma. Certo, padre. Ok, querida? Entendi, padre. Isso. Tá bom, Maria. Vamos, então, juntamente com o padre, eu vou colocar a sua família também no coração da Virgem Imaculada, para que Deus conserve e dê o livramento a todos vocês na sua casa, para que Deus enriqueça cada vez mais com o Espírito Santo a sabedoria do Evangelho sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Amém. Vamos rezar uma ave Maria com o padre? Vamos. Com muita fé? Amém. Bora lá, então, hein? Vamos. Aí, Otom, vamos rezar juntos também com ela? Com todo o Brasil? Segurando nas mãos da mãe agora, Maria, que ela tem, você tem o nominho dela, forte o nome. Amém. Reza junto com o padre nesta hora. Tá bom. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Complementa, compadre, assim, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos sobre nós vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos a Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Maria, que Deus Todo-Poderoso te abençoe a você e aos seus, que você traz agora no coração. E Deus me dê o livramento contra todos os males e a vontade dele aconteça a partir de agora na sua vida e na vida dos teus. Amém. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Obrigada, padre. Pela sua participação, viu, querida? Muito obrigada, padre. Foi um prazer. Fica sintonizado conosco, no próximo bloco nós vamos rezar no poder também, amém? Tamo juntos. Irmãos e irmãs, tá vendo que gracinha aí a Maria? É, rezando junto com você. Irmãos e irmãs, próximo bloco, terceiro, nós vamos entrar orando no poder aqui. Se prepare e pegue o seu copo com água aí, ok? Aí, o Tom, como é que é? Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o ar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o ar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o ar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o ar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o ar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o ar.